O Balanço Geral-Seara Amanhã continua cobrindo a agenda dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza neste segundo turno. Como foi informado às assessorias de comunicação, vamos mostrar apenas os compromissos de campanha realizados na tarde e na noite do dia anterior. O candidato Evandro Leitão, do PT, recebeu apoio de artistas e apresentou propostas para a área da cultura. Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, chegou no Teatro da Praia por volta das 7 horas da noite. Ele se reuniu com artistas e falou sobre as propostas para a cultura. Destacou sobre a ampliação de movimentos culturais para a periferia e aumento dos editais. E Fortaleza precisa cada vez mais fazer essa valorização, valorizar as mais diversas expressões e linguagens culturais. Sobretudo na nossa periferia, levar um programa chamado Arte para os Bairros, onde nós vamos levar a nossa cultura para os bairros. Nós também vamos descentralizar os eventos que acontecem aqui em nossa cidade. Vamos deixar de ter eventos apenas aqui, nessa área da Praia de Iracema, nessa área da Beira Mar. E nós vamos levar os nossos reveiões para todas as comunidades, todos os bairros da cidade. Vamos criar uma rota cultural. O candidato do PT ressaltou também sobre o projeto de requalificação cultural com polo gastronômico, que pretende fazer na Avenida Monsenhor Tabosa e no centro. A população Fortaleza possa conhecer o seu patrimônio cultural, possa conhecer. Nós temos a população, boa parte dela não conhece ainda a Estação das Artes, a Pinacoteca. Nós temos que fazer com que essa população conheça. Nós temos que revitalizar esse espaço maravilhoso que tem aqui a Monsenhor Tabosa, que é um espaço que infelizmente há anos não é enxergado pelo poder público municipal. Evandro Leitão encerrou a agenda de campanha desta segunda-feira com a participação no primeiro debate do segundo turno em uma emissora de TV. O candidato do PL, André Fernandes, não teve agenda pública durante a tarde e noite de segunda-feira. Porém, ele participou de um debate em uma emissora de TV. E aí